Atenção, programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, Rastas e Rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Bacanas, legais, descolados, transantes, transudos ou apenas beneficiários da santa paciência de mães que por décadas aturam crianças birrentas, adolescentes inúteis e jovens de merda. No Rasta News de hoje, falaremos sobre algo que todos nós somos, mas que quando transformado numa expressão, se refere apenas a alguns de nós outros. Formada por palavras puras e inofensivas, ao serem ajuntadas, estas palavras foram deturpadas e se tornaram uma expressão do subtipo palavrão, exclusivamente para classificar e agredir verbalmente alguém quando esta pessoa age como um típico patifo safado, salafrário e picareta. Os filhos da mãe. Pô, falar dos filhos da mãe, o cara tem que falar de mãe. Porra, galera. Produção, traz o balde aí. Eita! Consegui! Teorema de Fidelix refutado. Eis o grande elo da humanidade. A mãe. Mamãe querida, meu coração por ti bate como pano de engraxate. Uma certeza tão verdadeira quanto a morte é que não há uma só pessoa que viva nesse mundo caído que não seja fruto de uma. Apesar de que alguns filhos da mãe, simples e feministas, já terem se esquecido. Todos nós temos uma. Isso, por si só, já deveria servir para respeitar a sua mãezinha. É a outra metade do quinto mandamento. Ser mãe não é ser pai. É ser pai e ser não mãe. Logo, toda mãe é mulher. Da porta para dentro, a mãe, ela é essencial. Da porta para fora, os dois são muito importantes. Agora, da porta para dentro, o pai também é importante. Essa obviedade circular, lá Santonselmo versão Dilma, poderia ser enquadrada no que os populares chamam por aí de frescuragem, embriocolagem, não fosse ser mãe, algo muito mais complexo. E como afirma o Teorema de Fidelix, é cientificamente inacessível para moços, meninos, rapazes e até mesmo os ancapes ou os maridos casados que gostam de levar aquela tal invertida da legítima. Este vacilo em não aceitar certas limitações da nossa realidade humana e querer gerar uma vida artificialmente já foi demonstrado ao longo dos séculos nas artes e na literatura. Foi numa dessa que veio o Minotauro, ou a reprodução de seres humanos engarrafados como um inadmirável mundo novo. Cientista doidões, que na falta de um útero, ficam inventando moda ao invés de casar e construir família. Foi o caso do Dr. Vitor Frankenstein, um cientista maluco, macubeiro gnóstico, que após ver a sua própria mãe falecer ao dar a luz, ficou obcecado pela ideia de querer ser mãe. Terminou criando um monstro, perdendo tudo que tinha, pai, mãe, irmão, família, e faleceu. Todo estribuchado, ralado e congelado no polo ártico. Mas as dores relatadas no livro, apesar do personagem masculino, curiosamente vieram de um sofrimento muito honesto, genuíno e bastante feminino. Mary Shelley, a autora, conhecia bem as dores do parto e o desejo pela maternidade. Boatos contam que a sua própria mãe havia morrido parindo e ela mesma havia perdido um filho no parto, logo antes de escrever o livro. O cinema também teve grandes obras que exploraram os devaneios de marmanjos que queriam ser mamãe. Por que você quer ser loretta, Stan? Eu quero ter um filho. Você quer ter filhos? É direito de todo homem ter filho, se ele quiser. Mas você não pode ter um filho. Não me desanime. Não estou te desanimando, Stan. Você não tem útero. Devemos lutar com os opressores pelo seu direito de ter filhos, irmão. De que adianta lutarmos pelo seu direito de ter filhos se ele não pode ter filhos? É, veja bem. Isso simboliza a nossa luta contra a opressão. Simboliza a luta dele contra a realidade. O grande clássico do cinema, Júnior, se tornou um dos filmes mais ficciosos da história da ficção científica. Onde o macho Arnold Schwarzenegger, após muita bomba de maromba, ficou até tudo e achou que por isso era o caso de virar mamãe. E pariu um bebê pela terceira via. Seguindo a tradição dos filmes de terror, o personagem Schwarzenegger era apenas mais um dos cientistas querendo desafiar os limites da ciência. e já começou a choramingar dos enjôos, das tremedeiras e passou a se arrepender. Afinal, como avisamos, esse negócio de engravidar não é coisa de homem, é coisa de mulher. Foi. Isso. It's my belly. Oh my god. Tá na hora de comer. Que delícia. Esse negócio de engravidar não é coisa de homem, é coisa de mulher. Mas a ciência não desiste. Bem que me lembro daquela vez que os órgãos da imprensa e da TV proclamaram por aí sobre o curioso caso do homem grávido e anunciaram que o cidadão americano chamado Thomas Beatty estaria prestes a dar à luz a uma filha. Um caso extraordinário típico de aparecer naquelas matérias da Record ou do Lacrático. Mas tão verídico quanto a história da menina que chorava diamantes do Mundial do Palmeiras ou da Grávida de Taubaté. É bem verdade que a Thomas Beatty era um machão desses que persegue a ex e realmente estava legitimamente grávido. Mais grávido que a Grávida de Taubaté. O único problema é que quem assistiu a matéria descobriu que o moço nasceu moça e na verdade era ela e ela sendo mulher tinha útero. Tão útero quanto qualquer outro. Eis que o milagre da ciência apenas era o milagre da semântica, da falcatrua, da propaganda e da ideologia. E o pior é que isso funciona. Ainda tem muito pobre desavisado por aí que não assistiu a matéria completa na TV e está até hoje acreditando na chamada que dizia que a ciência já tem suas técnicas para engravidar os homens. Portanto, saindo das histórias de enganação científica, voltamos para o nosso mundo real, onde apesar dos esforços dos professores e doutores, o teorema segue firme e inabalável. E para os homens, a única gravidez cientificamente possível segue sendo aquela cujo pai era apenas uma garrafa de pitú. O pessoal está falando que você é o primeiro homem grávido do Brasil. Você acha que isso é gravidez? Quem que é o pai aqui? Quem que é o pai? O pai da criança é esse aí? Quando nascer vai se chamar o quê? Desde os tempos mais primórdios, sobrou exclusivamente para nós mulheres a capacidade de executar essa tarefa dura e penosa de parir as nossas filhas e filhos. Após plantar a sementinha, temos a concepção de uma nova criatura e são precisos nove meses para ver o resultado. E o resultado? É a mãe sentir as dolorosas dores do parto, conhecidas por serem as piores cólicas mais tenebrosas e doídas que um ser humano pode experimentar. Isso depois do homem bater o dedinho na topada na quina da mesa. Tudo isso para finalmente terminar recebendo um pequeno e adorável alienígena em seus braços. E este é somente o prólogo da dor de cabeça que essa criaturinha irá causar. Muitos falam sobre o trabalho que o bebê dá. Aquela coisa de não conseguir dormir, trocar a fralda, ficar o tempo todo de olho. Mas eu acredito que nada disso se compara quando este adorável serzinho começa a ter os seus próprios estiliquentes na infância. Depois vem aquela criatura ingrata, conhecida como adolescente de merda, e termina se tornando um jovenzinho, um senhorito satisfeito, que se vê a si mesmo como um floquinho de neve, a mais nova novidade do verão. E aí vira tipo aqueles Rogério Águas, monta uma banda de rock e faz um pagode manco, onde culpa a própria mãe por seus problemas psicológicos e vira um velho pagando de jovem, fazendo apologia à ditadura venezuelana, violando aquele tocão furado. E eu também, quando for grande, também quero aprender a violar tocão. A quê? A tocar violão. Esses são os filhos da mãe, que chamamos assim para não chamarmos de outra coisa, que terminaria também ofendendo a mãe logo no seu dia. Um filho da mãe é um bisbórria, um safardana, um mariola, um servandija. Na concepção popular, chamamos de filho da mãe aquele que executa trapaças, rapinagens, causagens, burlas, e mais que tudo, principalmente e frequentemente, muitos atos de cinismo. Certamente todos nós já agimos de maneira pouco virtuosa, e fomos chamados de filhos da mãe ao longo dos longos percalços, vacilos e tropeços no frango da vida. Provavelmente, se pudéssemos nos observarmos a nós mesmos e todo o percurso da nossa existência, certamente teríamos alguma vergonha e perceberíamos que somos os filhos da mãe uns com os outros muito mais vezes do que gostaríamos. E, felizmente, fomos filhos da mãe com as nossas próprias mãezinhas, muito mais vezes do que deveríamos. Na relação mãe-filho, o repertório do filho da mãe é composto por lorotas, foras, teimosias, implicância, raivinha, arrogância e muita impaciência com a progenitora. Ou seja, o filho da mãe é, na verdade, um filho de uma pura mãe sofredora, cuja paciência você certamente não merece. Como já disse o filósofo, a luta contra os pais é um teatrinho, um jogo de carta marcada, no qual um dos contedores luta para vencer e o outro para ajudá-la a vencer. Muito fácil se rebelar contra os pais, né, mané? Esse cabelo rosto, tatuagem na cara, esse boné para trás, essa bermuda aí, que fica passando o fim de semana em casa, deitado no sofá, não dá um dia de serviço para Jesus. Toda mãe é certamente, na sua cabeça, muito pior do que você gostaria, mas bem melhor do que a gente merece. O deck de motos grosseiros de um filho da mãe inclui algumas cartinhas como Eu não pedi para nascer! Primeiro, você devia ter vergonha de começar uma sentença com um verso de Lulu Santos. Eu não pedi para nascer! Segundo, tu não pediu para existir, mas tu gosta de existir, né? Na hora de pegar aquela mesadinha, na hora de sair para vadiar, tomar cachaça, dar uns tindas no like, rapariga com as saídas. No carnaval, quando está cheirando aquele misto de suvaco e suruba, tu não aparece em casa para dizer uma asneira dessa, menina? Só aparece para pedir mais desconto, né? Existir não é algo que se pede, não. É algo que te é dado, de graça. A alternativa seria o oxímor de escolher a não existência. Ou seja, a alternativa não seria, pois não se escolhe o que não é. É como pegar uma prova de múltipla escolha e marcar o espaço em branco. Você pode até brincar poeticamente com isso aí. Estilo Lord Byron, com as unhas pintadas de preto e tomando um garrafão de carreteiro no cemitério de Santamaro, escutando Nightwish. Mas não corresponde em nada na estrutura da realidade, meu amor. Não é não, Beorna? Ai, nem me fale. Depois que o Beorne começou a morar com o Rasta, ele nunca mais veio me visitar. Outro mote muito rude e grosseiro, usado pelos filhos da mãe, é o tal do... Isso não é justo! Meu filho, isso é graça. Você certamente não gostaria de conhecer o que é a tal da justiça. Na falta de uma família, sabe a justiça que o mundo tem para oferecer? Um orfanato. Como que Rousseau deixou os cinco filhos para lutar pela justiça social. E presente no Natal é doação de caridade. Essa é a justiça. A verdade é que é fácil demais reclamar da mamãe, porque a mamãe sempre é muito benevolente, toda boazinha, fazendo de tudo para facilitar a nossa vida, antecipando os nossos sofrimentos. Porque a tendência é que a maioria de nós vamos terminar tomando um diás carai, uma banda, um bilu, um júnior baiano, ou seja, aquela rasteira. De repente, parece que o jogo virou. E você está do outro lado da briga, onde o mundo no qual você precisa se inserir não vai te dar a complacência do paternalismo. Um mundo onde morder a mão que te alimenta é um método seguro de ser cancelado, censurado e encarcerado. Ou seja, aqui você está dimitido. Ah, descoberta de que vai ser mãe. Aquela alegria, aquele desespero, aquela gargalhada, aquela choradeira. Todos os sentimentos do mundo atrapalhados na barriga. Eu mesma, eu não sabia que você sentia a gravidez fisicamente. Na verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso, tipo assim. Nos enjôos, na azia, no sono, você ficar meio zumbi. Eu achava que era um negócio que o barrigão chegava, é... É até engraçado, eu ia lembrar como foi que eu descobri a gravidez. Eu estava comendo, eu comendo feito louco. Eu sempre fui de comer bem, mas assim, algo estava errado. Porque parecia que tem um buraco negro. Eu comia, comia e eu nunca estava satisfeita. E aí eu desconfiei que, peraí, tem alguém roubando a minha comida. Porque aquela fome não era possível, minha filha. Até que depois terminou ficando meio óbvio. Aí eu fico tentando entender como é que tem essas situações. Aqueles programas muito loucos, de mães que pariram os filhos sem saber que estavam grávidas. Não é possível, é muito sintoma para conseguir ignorar. Eu estava até planejando ir para a academia, escrever um livro, velejar, fazer uma expedição na Amazônia. Eu só não vou agora porque eu estou grávida, aí eu estou cheia de restrição. Aliás, restrições às vezes são até uma bênção. Porque tudo vira um motivo para você pedir aquele favorzinho. Afinal, ninguém gosta de levantar de sofá, né? Amor, pega aquele negocinho que eu estou cansada. Me vê aquele livrinho ali para não ter que levantar. Amor, aguinha que o neném está com sede. Você vira esse robocop duplo em que tem que aproveitar para tudo colocar a culpa no bebê. Sabe por quê? Isso se chama cobrança de boleto antecipado. Seu filho vai colocar a culpa de tudo em você. Então, esse é o seu momento. Tem que aproveitar. Vai, pode pedir mais um docinho. Eu estou doida para chegar a minha vez de falar aquelas frases sensacionais. Ai, vai ser o meu momento da vingança. Quem nunca ouviu o bom e o velho? Quando chegar em casa, a gente conversa. Se eu me levantar daqui e for até aí, você vai ver uma coisa. Eu não quero ouvir mais nenhum pio. Você não é todo mundo. Quando não estiver mais aqui, você vai me dar valor. Eu fiz de tudo por você e olha só como você saiu. Calma, eu só queria que todo mundo se sentisse incluído. Estou até ansiosa para chegar a minha vez de gritar. Cuidado com o sereno, menino. Até hoje, eu não sei quem é sereno. Eu só sei que ele vai me deixar doente, com certeza. E os olhares? De onde você estiver? Ela já viu, já previu, já pensou, já adivinhou o que é que você vai fazer. Ela sabe de tudo. Mãe é tipo uma espécie. A gente meio que já sabe como é que vai se comportar. Tudo começou com essa fome, um sono, um azia e aquele pensamento fixo sobre o bebê. É como se o seu cérebro mudasse. De forma que você não consegue pensar em outra coisa que não seja neném. E você fica acompanhando o seu crescimento de lentilha até abóbora. A maternidade realmente é um mix de emoções, que dificilmente serão usadas aqui, porque o rol é infinito. Quando você começa a não sentir nenhum sintoma, nenhum azia, nenhum enjoo, você já começa a achar que algo está errado. É quase como se fosse bom um pouco de sofrimento para dar lugar a uma vida. É tipo uma mini mortificação. Agora você não pode descobrir que vai ser mãe para as pessoas começarem a dar mil recomendações. Em especial, para você dormir. Como se dormir fosse uma espécie de banco de horas que você pudesse estocar e usar depois, né? Bando de Dilmas. Aí vem aquela parte que você avisa para a família que vai chegar um neném novo. Ele não tem sexo, mas tem nome. Ah, coloca o nome do seu tio Almeirindo, ele gostava tanto de você. Bom mesmo é misturar os nomes do pai com o nome da mãe, fazer tipo um original. Tipo Daniela com Roberto e colocar o nome do menino de Daniberto. Porra, lá na física tinha um menino que se chamava Betson, que ele era filho de Beto e Sônia. E depois começam as loucuras de festa do descobrimento do sexo. Olha, eu nunca vi as pessoas se esforçarem tanto para uma resposta que só tem duas opções. Isso quando alguma amiga exótica sua já não descobriu analisando o calendário da lua. Calma, calma, vamos apreciar os esforços de certas famílias para fazer essa festinha da revelação. Claro que não podemos esquecer das nossas mães modelos por um dia com seus retratos gestantes sexys. E no dia do nascimento, festinha na maternidade. Lembrancinha de chupeta para quem aparecer naquele momento sublime que a mãe está com dor do pós-parto, toda groga e com sonda, nem conseguiu tomar um banho, mas já vem jeito de olhar a criança para ver se tem alguma coisa de errado e para dizer como é que foi no seu parto há 50 anos atrás e falar que vai passar, que é assim mesmo, que depois fica mais fácil, que com ela acontecer não sei o quê. Ou seja, tudo que você não quer, não precisa ouvir naquele momento, se prepare, porque provavelmente vai ter alguém para dizer. Deve ser por isso que tem mãe que prefere fazer tudo em casa, no ambiente familiar, ninguém fica sabendo, vai parir ali na bacia de litrão com a sua doula, o seu colar de amba e pingente de leite. Cada mãe tem uma história para contar. Eu estava aqui lembrando que às vezes a minha mãe mexia o saco com Vai arrumar seu quarto, menina! Só que eu dividi o quarto com a minha irmã, então nunca estava totalmente arrumado, porque ou a minha parte estava bagunçada, ou a parte dela estava bagunçada. Então todo dia eu escutava esse negócio do Vai arrumar seu quarto! E não adiantava eu explicar isso para ela, porque a minha mãe me confundia com a minha irmã. Então, que é outra coisa muito comum, só quem não sofre desse mal é o filho único, o inconfundível. Vai falar sério, até que é divertido. Às vezes, falar de clichê é falar a verdade. E o dia das mães é todo dia mesmo. Desde aquele milagroso e inexplicável instante, do grande encontro até a morte. Mãe é mãe todo santo dia. Porque é aquela coisinha minúscula, de milímetros, que começa a te ensinar desde o primeiro dia como serão os desafios e responsabilidades. Desde o dia do Agora não pode mais café nem sushi. Vai dormir ou vai vomitar? Tem que comer mais proteína. Ah, está sendo banheiro há três dias? Não consegue raciocinar? Agora já és tonta? E há quem diga Eu não tive nada. Eu fui parar no hospital. E é assim mesmo, gravidez é isso. É individualizada. É do jeito certo para você. É perfeitamente desenhada para você. Do jeito que você precisa passar por isso. É milagre. Seu milagre é o individual. É Deus deixando você participar da criação. E oferecer um pouco do sacrifício a quem sacrificou tudo por nós. Ser mãe é uma chance divina. Temos que aproveitar. E como tudo que o homem tenta manipular, começam as frustrações. Filho não é número. Filho é gente. É pessoa. É humano. Com dignidade merecedora de toda a nossa dedicação. É fruto do amor entre os casados. Os que selaram o compromisso para a eternidade na testemunha do divino. Casamento não é descartável. Casamento é até a morte. Ainda que os beautiful people te digam o contrário. Eu diria para eles a grande frase da minha mãe. Você não é seus amiguinhos. Eu gosto muito também de ler sobre as histórias das mães santas. Mulheres que viveram o casamento e a maternidade da forma divina. Entregando a sua vida em sacrifício. Como Santa Diana. Que em uma escolha de vida ou morte decidiu pela vida da sua filha. E hoje é a santa patrona das grávidas, médicos e crianças não nascidas. É ela que nos ajuda na luta espiritual contra as monstruosidades da cultura abortista. Também me inspira a perseverança e confiança de Santa Mônica. Que conseguiu provar a força feminina dentro da sua família. Pela conversão do seu filho, Santo Agostinho. Que foi o alvo das orações da mãe. Atendida com tanto esplendor que nos constrange tamanha confiança no Senhor. E Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha. Que junto com seu santo marido. Educaram suas filhas na mansidão e caridade. Não obstante a situação de vida. São estes exemplos que não podemos esquecer. Da busca da santidade através do casamento e maternidade. Exemplos que se assemelham a nossa vida de casadas. Comuns, mas com o coração direcionado ao alto. Entregue. E muitas vezes sem saber. É assim que se comporta Dona Maria, Dona Adélia, Dona Joana. As mães do cotidiano. As mães do mundo. Comuns. E se Deus quiser, eu também. Ser mãe é a oportunidade divina para aprender a exercer poder com responsabilidade. É o antídoto para a bigodagem. E falando em bigodagem, vamos agora ao troféu bigodagem. E hoje, como é dia das mães, não podemos deixar de premiar com o troféu bigodagem uma mamãe. Margarete Eugênia Sanger. Saca só comigo aqui a bio desse Instagram. Margarete Eugênia Sanger. Enfermeira, escritora, mãe de três, ativista, founder e CEO da Planet Parenthood. O ultra ser humano de pessoa. Mas veja só você que é preciso ter mais cuidado com certas aparências. O coisa ruim, o traquinas, o capeta, certamente não gosta de ser representado por aqueles pirrares noruegueses com o corpo se pente na cara, cantando música com a voz de monstrinho, fazendo aquela barulhada ruim que ninguém escuta. O capiroto gosta mesmo. É do galanteio, das cornetadas, da massa. O capiroto gosta de ser representado em plena luz do dia, através de tons alegres e festivos. O capiroto gosta da popularidade, o capiroto gosta da Claudinha, da Ivetequinha, do Elchan, do Lepo Lepo, das raparigas no carnaval que saem pelas ruas cobertas de purpurina na cara. O capiroto adora a grande festa democrática. E no caso da querida Margarete, a rainha do croquete, o capiroto divulgou suas ideias numa bio de Instagram muito mais maneira. Enfermeira deve gostar muito do próximo. Escritora deve ter lido muitas páginas. Ativista? Deve ser uma pessoa focada, ativa, bem disposta. Mãe de três? Pô, ainda mais hoje, dia das mães. Quem é que vai desconfiar dessa pessoa? Fundadora, CEO de uma empresa? Empreendedora? Top! Mas felizmente, havia uma socialista no meio dessa bio. No meio dessa bio, havia uma socialista. Margarete Sanja, na verdade, foi feminista, socialista, eugenista, alarmista e conspiracionista. Nascida em 1879, já desde muito novinha, Margarete foi influenciada por papai, que era um ateu charlinho, defensor da educação pública, de qualidade e gratuito. Ao se mudar com o marido e os três filhos para Nova York, em 1911, ela e o esposo passaram a frequentar reuniões de grupos e partidos socialistas. E ela se tornou uma ativista do feminismo. Em 1916, após alguns passeios nas prisões e uma série de conflitos com o governo, ela conseguiu estabelecer em Nova York a primeira clínica de controle de natalidade dos Estados Unidos, que seria considerada depois a data da fundação da organização Planet Parenthood. Mas, para quem não conhece, nos Estados Unidos, a Planet Parenthood é a maior organização mamadora de imposto, com a finalidade de fazer abortos e oferecer serviços para controle de natalidade. Porém, em 2020, pouco mais de 100 anos após a sua fundação, a Planet Parenthood alterou qualquer menção ao nome desta mamãe empreendedora na sua clínica, na própria cidade de Nova York. Lembra da Bia que dizia que ela era escritora? Pois é. Num desses livros, ela acabou escrevendo Folha de Baix. No tal livro The Pivot of Civilization, ou O Pivô da Civilização, Margarete era uma Eugênia Eugenista. O livro que hoje, a Planet Parenthood, faz questão de esconder, como se nunca tivesse existido, é talvez o mais puro suco de groselha estragado jamais publicado. A Eugênia é a ideia de que devemos dar uma organizada na nossa espécie e ir impedindo aqueles genes zoados, seja pela burrice, seja por doença, impedir que eles sejam multiplicados. Tal ideia foi abraçada com entusiasmo por muitos progressistas, incluindo diversos socialistas de uma tal sociedade fabiana, como George Bernard Shaw, Sidney e Beatrice Webb. E outras figurinhas progressistas da época, como John Maynard Keynes, que ajudou a criar a sociedade eugênica de Cambridge. A Eugenia era uma ideia extremamente popular entre a esquerda, mas sempre deixou católicos como Chesterton, ou apoiadores do laissez-faire, como Ludovico, vomizes e de cabelo em pé. Como bem observou Stephen Pinker, os eugenistas adoravam a Eugenia porque era um movimento em prol da reforma. Para eles, a Eugenia era um ativismo e não um laissez-faire, era uma responsabilidade social. E a Margarete? Para a Margarete, a tal responsabilidade social era necessária, pois se não houvesse planejamento, controle de natalidade, a civilização estaria ameaçada. O grande problema são as pessoas de QI baixo. As pessoas desprovidas de QI, segundo ela, nunca deveriam ter nascido. Mas já que existem, precisam ser reguladas em sua reprodução descontrolada, para que não dominem tudo e a civilização decaia. Classificados por ela e pelos eugenistas, como idiotas, imbecis, débeis mentais, os de QI baixo se reproduzem excessivamente. Baita papo de Dona Máxima que abandonou a razoabilidade pela loucura que acha que pobre deveria ser esterilizado. É o sarumanismo cultural. QI, me arrasto, existe toda a diferença do mundo entre o QI ser um bom fator de previsibilidade de sucesso, e disso você deduzir um determinismo social baseado no QI. Quando estamos falando de vidas humanas, a exceção importa. Na verdade, é na proteção da exceção que a liberdade humana depende. Onde há a vida humana, há possibilidade e há um grau de imprevisibilidade que os grandes planejadores nunca entenderão. Até uma pessoa que nasce sem cérebro pode ser a diferença de sentido na vida de uma pessoa. Esse é o valor da vida humana. É imensurável. Se só QI fosse determinante absoluto, o Roger, do ultrajarrigu, não tocaria em banda de rock. O único dado da realidade que demonstra que ele tem QI alto é que ele ainda fica se gabando e mencionando esse não assunto. E o Serginho Grosma, que é evidentemente desprovido de QI. Iria entrar na conversa como se QI fosse alguma coisa interessante de se conversar. Mas, desde seu surgimento, tal teste de QI exerceu grande fascínio sobre justamente eles, os eugênios eugenistas. Havia no ar uma sensação de que toda essa coisa era muito científica, muito certa, muito verdadeira, matemática. O ser humano havia se intoxicado, graças ao davinismo, com a narrativa da evolução, e passou a tentar adaptá-las às questões sociais. Na América, isso foi o cajuzinho do verão. Os entusiasmados decidiram que, portanto, deveriam não apenas planejar a nossa espécie, mas a nossa economia, a nossa sociedade, a nossa cultura. Isso dá ao progressista aquela sensação de estar do lado da ciência, do progresso, que se torna um simulacro de religião. Mas uma coisa descoisificada. As descobertas científicas costumam cair sobre as pessoas como revelações, ou como verdades que podem servir de base para construir visões completas e totais sobre a realidade. Até que esta verdade científica e verdadeira seja transposta pela própria ciência e suas próximas verdades. E o problema é que quando o cara não entende as limitações de seus conhecimentos, ele tende a escorregar na arrogância das ideias totalitárias. É o cajuzinho da ideologia. Veja só o que a Margarete tem a dizer sobre os tais débeis mentais, ou seja, as pessoas com QI 70 ou menor. Toda menina ou mulher débil mental, do tipo hereditário, especialmente da classe idiota, deve ser segregada durante o período reprodutivo. Caso contrário, é quase certo que ela terá filhos imbecis, que por sua vez terão a mesma certeza de gerar outros defeituosos. Os machos defeituosos não são menos perigosos. A segregação realizada por uma ou duas gerações nos daria apenas um controle parcial do problema. Além disso, quando percebemos que cada débil mental é uma fonte potencial de infinita prógene de defeitos, preferimos a política de esterilização imediata, de assegurar que a paternidade seja absolutamente proibida aos débeis mentais. Canalice é pouco. Às vezes no silêncio da noite. Eu fico pensando aqui, se a Planet Parenthood ainda é uma organização eugenista disfarçada, tentando erradicar o próprio gênio abortista. Mas a prova de que esta é apenas uma ideia demoníaca, monstruosa, e que nem mesmo funciona, é que após a Planet Parenthood já estar há décadas abortando milhões de defeitos, nem o gênio abortista, nem o feminista, nem o progressista foram extirpados. Só nos Estados Unidos, em 2019, mais de 600 mil bebês foram assassinados. No final, o inimigo número um de Margareta era a Igreja Católica e suas ideias malucas de caridade. Ela dizia que a caridade encorajava a porção mais inútil da humanidade, que ela carinhosamente chamou de Human Waste, ou Descarte Humano, a se encostarem na parcela mais produtiva e normal da sociedade. Acontece que a caridade é a ação e solução fora do controle do Estado. Toda essa larota era apenas mais uma forma do capiroto promover suas ideias, debaixo de aparências bem intencionadas. Era o engano e a mentira. Era mais um monte de larota para justificar uma vida sexual ativa, desregrada, para justificar as vontades loucas e passageiras a essa troca de casal. Toda essa putaria genista das esquerdas só diminuiu porque apareceu um outro genista muito louco, o tal do Hitler, que fez tanta merda, que a galera terminou reprimida pela tal da vergonha. Após a Segunda Guerra Mundial, aos poucos, os progressistas foram escondendo suas vontades de controlar até mesmo a genética humana. Então ficamos assim. Margarete, vai fritar croquete. Teste de QI, tu é o teste mais burro que eu já vi. Eugenista, o capeta te colocou na lista. A você, Margarete Eugênia Sanger, ao invés de cuidar dos seus filhos, ficou dando pitaco sobre quem deveria ser eliminado, como se estivesse jogando L-foot. Você, que se disse contra o aborto só para disfarçar, mas fundou a maior organização abortista do mundo, merece o troféu útero de peneira da bigodade. Rasta, o arquiteto que contratamos colocou quatro pias quadradas aqui em casa. Estou dizendo para vocês, pô, isso aí é a sodomia do design. Rasta, os hobbits são uma espécie de burguesia limpinha? Olha, meu filho, a principal característica da burguesia limpinha é o tédio, certo? Os hobbits não têm tédio, eles amam aquela terra ali. A burguesia limpinha nunca teria expurgado o condado da mesma forma que os hobbits fizeram. Eles teriam, na verdade, pedido para Saruman estabelecer uma ditadura tecnológica lá. Rasta, o que diria a um irmão maconheiro e viciado em pôquer? Está usando a droga errada, hein, irmão? Olha o pagode manco aqui. Rasta, o que diria a um irmão maconheiro? 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 Rasta, o que diria a um irmão maconheiro?